O palco de futebol continua em movimento e também sempre muito bem acompanhado. Vamos passar a ter aqui uma conversa muito interessante, igualmente às outras que temos tido, mas esta com especial relevância, envolve também a saúde e não podíamos estar mais bem acompanhados. Estamos com atletas, com profissionais da nutrição também e eu vou passar já também a apresentá-lo. Já aqui do meu lado direito está o Rui Amar, que é nutricionista, muito boa tarde. Está também a Laura Lima, que é personal trainer e também já foi à la mesma atleta e campeã nacional em ginástica, não é verdade? É verdade, sim. Temos também connosco uma atleta ainda em competição e atleta olímpica e que tem um movimento em nome próprio, já vamos falar dele também, que é a Filipe Martins, também ginasta e está a Internacional Portuguesa, mais uma vez Matilde Fidal, connosco. Muito boa tarde outra vez. Boa tarde. Vamos começar esta conversa para introduzir o tema da importância da alimentação no desporto e vou começar com aquilo que eu deduzo que muito provavelmente sabe mais sobre o assunto, que é este o Rui. Um nutricionista que está connosco aqui nesta mesa redonda. Vamos começar por falar... Mas é o que é? Já vamos desmistificar alguns desses mitos. Vamos passar já para a vertente do treino, Laura, e tentar perceber se tu adaptas, cada pessoa que treina contigo, se te perguntarem, tu também estás apta a dar algumas indicações sobre a questão da alimentação. É assim, eu tenho a minha experiência enquanto atleta e a minha experiência ao longo destes anos de trabalho, mas acho que é sempre bom as pessoas terem um profissional mesmo específico da área da nutrição. Claro que cada caso é um caso e deve ser individualizado. Não há... Eu acho que não há uma receita mágica, há um avaliar e acho que tem que ser... Eu dou as minhas recomendações, vou dando feedbacks, mas aconselho sempre a seguir em um profissional da área de nutrição neste campo. Ainda trazes, por exemplo, o plano que usavas em competição ainda é similar àquele que utilizas hoje, não é? Ah não, nada a ver, nada a ver. A alta competição não é propriamente exercício e saúde como eu trabalho hoje em dia, então não é aplicável. Muito bem, então vamos perceber a quem está ainda a competir que regimes é que levam em frente. Vou começar por ti, Filipe, para perceber se no teu treino, ainda por cima, como atleta olímpica tens muita, muita responsabilidade no que respeita à alimentação, tens alguém da tua equipa que te faça, que te dê conselhos e que te guie nesse caminho? Neste momento tenho sempre um ou outro médico que me ajudou nessa parte, mas eu fui passando por tantos nutricionistas ao longo da minha carreira, já faço ginástica há 24 anos, que acabei por adaptar um bocadinho cada coisa ao meu corpo, porque acho que cada corpo é um corpo, cada pessoa é cada pessoa e acabei por perceber também um bocadinho aquilo que era melhor para mim e o que fazia melhor, tanto para o nível da alimentação, enquanto manter o peso, na forma e peso ideal que eu gostaria de ter, mas também a nível de recuperação e para conseguirmos... Mas já tens uma noção daquilo que podes, ou não comer, deves ou não comer? Hoje em dia eu consigo já ter uma noção daquilo que eu preciso, tanto para períodos menos altos, menos competitivos, como para períodos mais competitivos e de preparação. Então, Matilde, vou puxar pela tua experiência em Inglaterra, porque eu já estive em Londres, não se come nada bem, como é que é gerir a rotina alimentar de uma jogadora profissional de futebol? Em Inglaterra o segredo é comer em casa, porque era aí eu a cozinhar. E de resto, não, eu acho que é tudo uma questão de hábitos e de facto os meus hábitos alteraram um bocadinho quando estive em Inglaterra, porque mesmo aqui o pequeno almoço normalmente seria, pequeno almoço típico, acho que há muitas pessoas que comem cereais, outras comem uma tocha, tenho isto, sei lá, coisa mais prática. Lá as pessoas sentam-se para comer feijão e ovos e, portanto, eu também fui adotando um bocadinho e tinha essa alimentação e depois percebi que não era o melhor para mim, claramente, e a balança também concordou. Claro. Mas é uma questão de gerir, não é? Porque era aquilo que eu tinha acesso e, portanto, tive que perceber o que é que dentro daquilo que eu tinha à disposição para comer, o que é que eu podia fazer, o que é que funcionava melhor para mim e também tinha um acompanhamento de uma nutricionista que me ajudou a descobrir a melhor fórmula dentro daquilo que estava disponível e aquilo que era o mais indicado para mim. Mas tu já estavas num clube altamente profissionalizado, já há várias equipas desse género, não é? Pelos clubes. Sim, acho que a maior parte dos clubes neste momento tem o acompanhamento das equipas, especialmente as equipas séniores, não tenho noção a nível da formação, que acho que também era bastante importante, mais que não fosse do ponto de vista da formação dos jovens nesse sentido, mas as equipas têm esse acompanhamento e, óbvio, que poderá ser mais ou menos individualizado, conforme também os jogadores demonstrem esse interesse, acho que cada vez mais as pessoas se interessam nessa vertente porque percebem que não pode fazer uma vida normal e sem grandes restrições e depois querer ter o máximo de rendimento possível. Rui, o que ouvimos destes três depoimentos é que cada caso é um caso, é inevitável. Quanto tempo é que leva ou numa consulta apenas consegues fazer a avaliação, qual é o género de pessoa que eu tenho aqui à minha frente? A consulta tem, a inicial tem 60 minutos e é muito curto, para mim podia ter quase duas horas, conforme as pessoas. Mas já falámos aqui num ponto muito importante, que é a questão de comer em casa ou fora de casa e comer fora de casa acaba por ser o inimigo número um, tanto da pessoa normal como do atleta, ok? A partir do momento em que nós não temos mão naquilo que estamos a comer, isto pode ser, podemos ter muita mão ou pouca mão, mas se não tivermos nenhuma mão naquilo que estamos a comer, se estivermos 100% dependentes de outros, a coisa tende a correr mal, que é o caso aqui da nossa colega. Portanto, se eu tenho aqui um conselho aí para casa, é como em casa, façam a vossa comida, levem a vossa comida para o trabalho, porque assim as coisas vão correr melhor. Há casos muito complicados de gerir e usando a expressão que se costuma usar, há pessoas que não conseguem fechar a boca, não é verdade? Cada vez mais, cada vez mais. O tipo de comida que nós apanhamos fora de casa é muitas vezes hipercalórico, é altamente saboroso, apela não à satisfação da fome, mas à gula, portanto temos aqui um problema que é a comida é barata, é hipercalórica e é muito fácil de comer. Portanto, as pessoas têm que pensar muito bem naquilo que estão a fazer e daqui o papel do nutricionista na parte da prevenção, que é muito importante, ok? 99% dos problemas que eu tenho em consulta seriam muito facilmente resolvíveis se a pessoa tivesse alguma cabeça e prevenisse aqueles problemas. Laura, o exercício e saúde está inevitavelmente ligado também à questão da alimentação. Tu própria não deverás ir ao McDonald's todas as semanas, creio eu. Sim, não, eu tento ter cuidado, mas tenho um parâmetro que eu digo aos meus alunos que Não há extremismos. Não há extremismos, sou contra a dieta extremista. Acho que é importante ser feliz e ser feliz é encontrar-se o equilíbrio. O equilíbrio entre fazer uns disparatos, os chamados disparatos de vez em quando, o jantar fora, o beber uns copos que muita gente gosta e que é feliz com isso e depois o que eu sugiro é durante o dia a dia, a rotina de trabalho, ter o máximo cuidado e depois quando for quiserem assim abrir essas janelas para fazer alguns estragos. Acho que é importante o equilíbrio e viver também a vida e não viver privado porque depois a saúde mental começa a ficar afetada. Já tiveste alguma aluna em que tu identificasses mesmo que apesar dos exercícios estarem a correr bem ou estar a fazer os exercícios mas não chega ao resultado que cria, o problema prendia-se precisamente com a questão da alimentação. Sim, sim, há muita gente que tem dificuldade, muita gente tem dificuldade com a parte, eu sou muito rígida, eu ando sempre em cima, eu pergunto muitas vezes o que é que comer, o que é que não comer, eu tento andar em cima, mas não estou lá em casa, não é? E essa parte é fundamental, sem a alimentação não se tem resultados, é mesmo um pilar essencial para tudo acontecer, para potenciar os resultados. Rui, o que é que temos a dizer do sushi? Espetacular como refeição extra, como falámos aqui, ok? Não há comidas proibidas, não há nenhuma comida que seja proibida. Tem que haver uma clara distinção entre o que é que é o habitual, o segundo à sexta e o que é que é o extra? O extra devia ser aqueles 20% da nossa alimentação. Se nós cumprirmos com isso, está tudo espetacular, não é preciso extremismos, não existe uma dieta 100% ótima para nada, ok? Nós temos mil e um padrões alimentares no nosso mundo, não existe uma dieta correta, mais correta que a outra. Agora, se comermos, se os extras forem 50% ou 60% da nossa alimentação, é claro que os problemas vão surgir. A pergunta do sushi não foi inocente, porque temos aqui alguém que dentro de meses vai estar no Japão nos Jogos Olímpicos, terra do sushi, mas vais de certeza com um plano alimentar para competir nos Jogos Olímpicos, não é? Sim, nós já estamos um bocadinho a tratar disso, o Comitê Olímpico tem uma nutricionista que está a falar com os atletas também para tentar ver todos os alimentos que vão haver lá na Vila Olímpica, para nos transmitirem, para nós tentarmos já mudar algumas coisas cá, para ver se nos adaptamos logo cá ou o que mudar logo antes de ir. Eu acho que vai ser bastante complicado, porque estamos num período tão curto até lá e acho que, pelo menos eu, vou ter medo de mudar algumas rotinas minhas que já faço há algum tempo e não saber se vai dar certo ou não, ou se o treino a seguir vai correr bem ou não. E é um período curto que vamos estar em algumas mudanças. E as fans sushi, vais estar lá tentada a visitar um ou outro restaurante? Sim, eu já estive lá em estágio em janeiro de 2020, estágio de preparação para os jogos que seria o ano passado e provamos-se, apesar de eu não ter gostado muito lá, gostei mais de cá, mas não sei se foi por ter provado primeiro de cá. Dizem que lá é que é o original, lá que é o que é bom, mas eu honestamente gosto de cá. Continuando a falar também na perspectiva do futebol, que nós vemos atletas, tanto homens como mulheres, com planos super rígidos de alimentação, é possível ter uma escapadinha durante a semana? Eu acho que é, eu costumo tê-las, portanto eu espero que seja permitido. E o teu caso corre bem, a verdade é essa. Exato, eu acho, eu não lido bem há bocadinho, estava-se a falar disso, que é, para mim comer é um, dá-me imenso prazer, e sentar-me à mesa para comer é uma coisa que faz parte do meu dia, não é aquela coisa de eu como para sobreviver, não, eu como porque tenho gosto nisso. E portanto, comer arroz com brócolos e frango assado todos os dias, não dá para mim, pronto. E ainda bem, nem seria saudável que assim fosse. Mas eu acho que de vez em quando, comer uma sobremesa, ou uma coisa assim do género, e depois no dia a seguir uma pessoa compensa, se houver um dia em que exagero um bocadinho mais compensa, é claro, não vou fazer isso antes do jogo, não é? Ou há dias em que se calhar mais facilmente exagero do que no outro, se calhar no dia da folga tenho mais cuidado, porque sei que há tendência para exagero, também já não vou fazer nada, mas procuro não me privar de nada, porque depois a tendência é, chega ao fim da semana e digo, não, esta semana não fiz nada que queria, pois é uma desgraça sobretudo no dia, mais vale ir estragando aos bocadinhos, acho que não. Rui, trabalhas muito com esta vertente do desporto, da nutrição do desporto e vamos por fases acompanhando refeição a refeição, logo pela mais importante que é o pequeno almoço. Há um pequeno almoço de estandarte para atletas de alta competição? Não, não há, não há. Cada desporto é um desporto e cada desporto tem o seu requisito energético, cada desporto tem um combustível preferencial, no caso do futebol há ali uma predominância dos hidráis de carbono, portanto, o pequeno almoço, não há um pequeno almoço típico, mas tem que ter alguns hidratos de carbono, com certeza, tem que ter alguma proteína, com toda a certeza, mas aqui vai ser uma coisa que vai ser seguida de desporto a desporto e a pessoa, até por Então olhando, por exemplo, para a ginástica, não sei se já tiveste algum caso desses? De ginástica? De ginástica ainda não tive, ainda não tive. Muito bem, podemos ter aqui um potencial para ir marcados, é verdade. Mas sim, mas será inevitavelmente diferente do pequeno almoço de um futebolista? Com certeza, com certeza. Uma questão que foi aqui falada e foi muito bem falada, que é, independentemente do desporto, há que adaptar o que se come ao dia que se vai ter. Se vamos ter um jogo de 90 minutos super intenso, final da Liga dos Campeões, vai haver um requisito energético muito grande, ok? Nós vamos ter que prestar muita atenção a isso. Agora, se é um dia de folga, é um dia de férias, em que vamos passar o dia inteiro sentados na praia a apanhar sol, o requisito energético é muito menor. Portanto, nós aqui em consulta, grande parte do meu trabalho é ensinar às pessoas que os dias não são todos iguais e a alimentação não é toda igual para todos os dias, e as pessoas têm que perceber isso. Muita gente em casa tem muito pouca atividade física e come como se fosse um maratonista. Ok? Pratos cheios de arroz, massa, batata, predominância dos hidratos de carbono dos atléticos, não é? Depois sopa e vegetais quase nenhum, muito pobre, nada de fruta, nada de qualidade, proteína a triplicar, a quantidade que se deveria comer. Portanto, é um dos meus trabalhos em consulta esse, é adaptar a alimentação ao dia que se vai ter, ao treino que se vai ter, ao dia de recuperação, ao dia pré-jogo, ao dia de jogo, todos estes dias têm requisitos muito diferentes e não há um pequeno almoço ou uma refeição de tipo. Nunca vai haver porque um jogador de futebol em Portugal vai ser muito diferente de um jogador de futebol no Japão. Exato. Sim, é verdade. Laura, e olhando para o treino mais comum, que há pessoas, a pessoa comum, digamos assim, não estamos a falar do atleta de alta competição que terá, por exemplo, acesso aos treinos de exercício e saúde que tu dás. Não sei se estás muitos treinos de manhã, se são mais à tarde, mas há uma grande diferença do que se come antes do treino. Eu já notei essa diferença em treinos que fiz e já consigo decidir o que é que devo comer ou não, mas, por exemplo, houve um treino que me correu pessimamente porque eu comi apenas e só um iogurte logo de manhã para ir treinar a seguir. Claro. É assim, o meu trabalho é muito diferenciado. Eu tanto dou treino para perda de peso, tonificação, como trabalho muito na área da flexibilidade e na barra de chão. Então são trabalhos que em termos cardiovasculares, a parte da flexibilidade e barra de chão que não é tão intenso. Então é adaptar, ou seja, eu digo sempre às pessoas não virem de estômago vazio e tentar equilibrar sempre com o aconselhamento do nutricionista ou daquilo que as faz sentir bem, mas não vir. O peso não é tudo, não é? E a questão estética não é tudo. E prendemos-nos muito, se calhar, normalmente as pessoas só se preocupam com a nutrição, com a alimentação, com o desporto, que é, é pá, estou a ficar gordinha ou gordinho. E eu acho que isso não é o fundamental, acho que as pessoas têm que olhar para isto do ponto de vista da saúde. Eu olho não só do ponto de vista da saúde, mas da performance, mas para quem não vive de desporto e, portanto, que a preocupação seria só uma questão de saúde, não deveria a saúde ser perterida em relação à estética, acho eu. Rui, esta questão, por exemplo, da paragem de competição, seja para férias, seja até o próprio final de carreira, mas vamos focar-nos na questão das férias, ou seja, períodos curtos em que as pessoas se põem um pouco mais à larga, digamos assim, devem também ter alguma preocupação. Existe um plano de, ok, podes comer mais e diferente, mas calma, existe esse plano também? Claro, claro, claro. Os planos são sempre flexíveis e lá está, adaptar o plano à atividade que se faz e ao período em que se está. Agora, é importante para um atleta que se for um atleta de elite... Tem memória, não é? Exato. Tem memória, mas convém não descarrilar assim tanto, porque lá está, os atletas passam ali grande parte do ano super controlados, entre aspas, e de repente há um período em que não há esse controle e é fácil para muitos atletas comprometerem o início da época ganhando alguns quilos a mais, que depois custa atirar. Depois perde-se ali um bocadinho, se ganharem demasiados quilos, perde-se ali um bocadinho do início da época a corrigir esses quilos. Mas não tem que ser assim, ok? É aquela questão que falámos há pouco dos 80-20, ou seja, 80% da nossa alimentação segundo o plano, entre aspas, saudável e os 20% fora. Se as pessoas seguirem isso e os atletas seguirem isso, está tudo bem. Agora, não é preciso também chegar a férias e desde o pequeno almoço até ao final do jantar estar a fazer tudo, tudo extra, ok? Isso também não vale a pena. Há que haver lá o equilíbrio. Laura, que tipo de treino é que existe, e estou a falar de um treino mais intensivo, que é quando uma pessoa regressa de férias, quer voltar a recuperar a forma ou até agora chegar ao verão, que as pessoas também pretendem isso, não é? Existe algum tipo de treino que seja um pouco mais intensivo? Sim, existe treinos mais intensivos e muita gente procura o ginásio ou quando vem de férias ou nesta altura acham que há milagres e que em um mês a magia vai acontecer. Para prevenir lesões, cada pessoa é uma pessoa e o treino tem que ser adequado à performance, ao passado esportivo e ao nível de sedentarismo ou não da pessoa, por isso é nesse contexto, é adaptado de acordo com o nível físico da pessoa. Muito bem, e para as atletas, para a Filipe e para a Matilde, isto é o período mais complicado, é o regresso à competição, após um período de férias? Para mim não que é muito difícil porque as minhas férias são no máximo uma ou duas semanas paradas. Só? É uma pena? Sim. Claro que a forma física vai sempre um bocadinho abaixo, mas acaba por conseguir recuperar relativamente rápido, então não custa assim de tanto. Ok, não choras. Não. Matilde? Eu choro um bocadinho. Choras um bocadinho? Eu acho que, não, eu percebo, eu acho que eu procuro fazer... Você chorava também quando era atleta. Eu procuro fazer a pré-pré-época, que é para não chegar à pré-época naquele estado... É o chamado de sofrer por antecipação, aqueles dois, três dias antes de acabar férias. Mas ainda agora tive, houve duas semanas que eu disse mesmo, não, vou parar e depois comecei a fazer ginásio e tudo mais, no dia a seguir não custa a subir as escadas e tal, mas pronto, acho que não é assim nada muito, muito grave, mas claramente é a época mais sofrida, é ali a pré-época, aquela semana que tudo dói, até respirar dói e só apetece dormir. O resto do tempo não se está a treinar, a moça só quer dormir. Vou tentar desmistificar, desmistificar não, mas tentar chegar aqui a um valor correto, que é também uma dúvida pessoal. Quantos litros de água é que devemos beber por dia? Pergunta extremamente complicada. Não existe um número pré-definido, existe indicação entre 2 a 3 litros de água. A melhor indicação para um atleta é basicamente verificar as idas à casa de banho, se elas são frequentes ou não durante o dia, se tiverem a ser frequentes, é sinal ir olhar para a cor da urina. Então é um método bastante eficaz, ou seja, se for assim já bastante translúcido e se não tiver cheiro nenhum, significa que o atleta está bem hidratado e não é preciso nenhum teste mais específico. Para alguns atletas pode ser 2 litros, para outros atletas pode ser 1 litro e meio, outros 3, não há um número correto, ok? Eres o tipo de atleta e o tipo de treinadora que anda sempre com a garrafa de litro e meio atrás. Alguns é até mesmo com a garrafa de água, não é? Eu era, andava sempre com a garrafa de água. E sentes logo a diferença na forma como o teu corpo trabalha? Sim, é muito importante estar bem hidratada. Antes, durante e após também. Principalmente no verão então, com temperaturas bastante elevadas, é ainda mais importante. Muito bem. Matilde, aquelas paragens que se faziam muito durante os jogos, às vezes depende um bocado do sítio onde se está a jogar, mas faz todo sentido. Não são jogadores que estão cansados ou que são pouco profissionais, têm que parar para beber água, é importantíssimo, não é? Em determinados contextos. Acho que até chegou a haver mesmo, acho que há alguns parâmetros, não sei se tem a ver com a temperatura, a umidade também, que se atingir certos valores, se para ao meio da primeira parte, o árbitro para ao jogo para se poder beber água. Acho que é importante, o desporto é bom sim, mas também é importante perceber que são pessoas e que a saúde está em primeiro lugar. E mesmo o espetáculo é completamente diferente se as pessoas tiverem condições para trabalhar de forma plena. Portanto, eu acho que hidratação é fundamental. Só aqui uma pequena dúvida também, qual é a melhor altura, se está cheia de cedo a meio de um jogo, não vai haver paragem para beber água, qual é a melhor altura para conseguires ir até ao banco no instante buscar uma garrafa de água e beber? Ah, não vou então, se não dá para ir, não vou, mas... Consegues aguentar? Remédio, não tem remédio, mas às vezes não se diz ao guarda-reis, olha, quando puderes. Ou então, assim, os cantos, normalmente os guarda-reis têm sempre a água ao pé da baliza, eu como fico sempre no primeiro posto, 90% das vezes, vou lá e roubo um bocadinho. Exatamente. Fala-nos também da questão da hidratação na questão da ginástica. Eu tenho sempre a imagem de uma ginasta a fazer uma força monstra em cima de uma barra ou do que for e os pingos de suor a cair assim, apesar de não haver ali uma atividade cardiovascular muito grande, exige muito, a hidratação é fundamental também na prática da ginástica. Sim, eu acho que é importante em todos os esportes. Em todos os esportes, obviamente. Para nós é um bocadinho mais complicado beber água durante o treino, como estamos sempre a fazer mortais e coisas muito cíveis. Aquilo é uma ali à volta e é capaz de remédio no final. Mas tentamos sempre recuperar isso após o treino e mesmo durante o dia. A Filipe, não sei se sabem ou não, mas a Filipe já conseguiu criar um movimento na ginástica e não próprio, chama-se o Martins, não é verdade? Fala-nos também um pouco sobre esse movimento, como é que surgiu? Porque a ideia que dá, que nós não percebemos nada disto, eu pelo menos não percebo, a Laura deve perceber um pouco mais porque esteve também a competir, mas parece que sai. Há tantos anos que há ginástica, como é que se inventa um movimento? Eu acho que a quarentena, o Covid e o confinamento permitiram que isso acontecesse também, porque nunca tivemos um período tão grande sem competições. Então sempre que começamos a treinar um elemento novo, mesmo que não seja uma inovação, acabamos por não ter tempo específico para aquele movimento, por tempos sempre de treinar ou para alguma competição ou alguma preparação que estamos a fazer para uma determinada competição e às vezes acabamos por passar etapas à frente do elemento e ok, a prova tal e se calhar ele vai dar para fazer naquela prova e começamos a aportar todo o processo. Então eu acho que este tempo todo, que foi um ano e meio, quase 100 competições, ajudou também a que conseguíssemos experimentar algo novo. Algo novo? E vais levar esse movimento para os Jogos Olímpicos? Sim, sim. Podes dizer isso, eu acho que não sei se tem que guardar surpresa ou não, mas podes dizer isso, muito bem. Vai haver então Jogos Olímpicos no Japão, vamos ter a Filipe Martins a competir, outros tantos portugueses também, mas a Filipe em destaque para a ginástica. E na ginástica, desculpa interromper, mas na ginástica é um feito termos uma atleta nos Jogos Olímpicos, a Filipe está mesmo, parabéns. É verdade, parabéns Filipe. E só para terminarmos esta conversa, Rui, saio daqui e depois ainda vou trabalhar para a TV e o que é que eu como entretanto, vou ter pouco tempo. Pergunta super difícil, ok? Barra de proteica, barra de cereais, peça de fruta, iogurte e pé proteico, tudo coisas super básicas que podes ter numa mala ou ali no mini frigorífico e isto está feito. Muito bem. Muita água. E muita água. E amanhã tenho treino. Vamos ver como é que corre. Bem, Rui, Laura, Filipe e Matilde, muito obrigado pela presença nesta conversa sobre a alimentação no desporto, assim é que é. O palco do futebol continua em movimento com mais conversas para ter.